Pontos fortes. Falar perto de Yokai irá irritá-lo e aumentar suas chances de ataque. Olhe, não fales. Ô bilhota, anda cá! Anda! Anda, bilhota! Que eu tô-te com pau! Como é que é, malta? Aqui que eu falo. É o Dan, e sejam-me bem-vindos. Abaix, o episódio do que é do Fantasmagórica? Esta série que vocês de certeza estão a clicar nesse botão do like porque senão um gajo vai se passar com vocês, vai a vossa casa e vais com o espírito e vais perceber que vou odiar para que com este gajo que já estava a dizer com o meu DFC. Os gajos mandam é muito abafo, os fantasmas. Bem, no último episódio o que é que a gente está a fazer? Basicamente conseguimos pelo menos adivinhar que raio de bicho é que eles eram. Já não está mal. Agora, falta é a gente cumprir os outros objetivos, que é tipo tentar tirar-lhe foto, apanhar alguma cena deles para conseguir fazer dinheiro, porque senão temos um bocadinho entalados, não tens muito dinheiro para investir na situação do business do apanhar os fantasmas como deve ser. Ora bem, o que é que temos aqui? Temos lanterna, zau. Temos câmera, zau. Temos crucifixo, ah mano. E de resto... Tem câmera, tem coisas fantasmas e... E tem lanterna, hein? O gajos chama-se Paul Miller. Um fantasma também parece responder a todos, você deverá ser capaz de usar o nome para irritá-lo e obter alguma atividade paranormal. Ok. Apaga a vela, não temos vela? Paul Miller. Limpar a área perto do fantasma, também não temos licença. Apaga a vela. Não temos nenhum das cenas para fazer os objetivos. Tá, mas eu tinha um isqueiro meu, eu comprei um isqueiro. Não puseste na missão? Falta-se. Caraças. Limpar a área perto do fantasma usando o power in the same. Não temos nada disso. Sobre o sal. Eu tinha sal também? Oh, que caraças. Bem. Olha o Dex, a ver já uma divisão por fora. A ver se tem aqui a impressão digital. Isso não é, eu sento aqui e não consigo fazer nada mano. Não estou sempre nada para fazer os objetivos. Conseguimos ganhar a guita, é descobrir o fantasma. E tirar a foto. O objetivo não é tirar a foto. Não é? Não. Porra, já estou a ouvir alguém a correr? Já, Phoenix. Por mais cinco minutos. Phoenix? Não estás a ouvir? Olha, procura um quarto com a porta aberta. Um quarto com a porta aberta? Normalmente é o do fantasma. Todos os que eu encontrei do fantasma é a porta aberta. Não é lá em cima. Não estás a ouvir o gajo a correr? Não estou a ouvir o chão a ranger. Não estou a ouvir ninguém a correr. Não há nenhuma porta aberta. Então pronto, vai ter que sair a moda antiga. Tenho certeza que não. Eu tinha automómetro também. Oh, Phoenix. Mas não... Não trouxeste, queres o quê? Boy, não me deixes sozinho. Eu borro-me todo já. O fantasma não vai aparecer já. Ah, mas estás muito estressado. E se aparecer? Estou a fazer puta de um estoiro com o crucifixo, não é? Eu tenho medo, boy. Ou manda-lhe com um alho, não é? Cagão. Ou uma espada de prata. Água vente. Vinho verde. Algo me diz que não é aqui em cima. Tenho uma ligeira impressão que não é. Oh, carasso. Não, deve ter sido eu. Não, deve ter sido. Fantasma não me ia fechar a porta na cara para o gajo. Não é assim rude. Em cima não é, acho eu. Oh, Phoenix, mano. Estou sempre para ouvir passos, mano. Deve ser eu. Bem, cá em baixo. Sei lá, eu não sei o que é que a gente precisa procurar. Já veste este quarto aqui? Que sitio? Que quarto? Mano, é isto ou? Oh mano, está aqui a luz a apagar. Está aqui piano e o carasso. Eu sabia que andava aqui alguém, velho. Sabia. Então maluco. Já veste ali os quartos do fundo? É aqui na cozinha, velho. O gajo estava aqui a apagar esta luz. E ouvi um piano. Isto tem algum piano por aí? Acho que sim na sala. É aqui! Filha da mãe. É aí? Estes o coiso violeta da situação? Vê aqui o piano, pá. Mas andam aqui a tocar, meu. Tens cheira a lanterna de cima, senão não consigo ver. Não está aqui nenhuma impressão digital. Acho que estes não é duas impressões digital. Mas é este quarto aqui, tens a certeza? Mano, eu ouvi a luz a... Eu ouvi piano e ouvi a luz a pescar. Então olha, vou-me por aqui. Aqui, nesta cozinha, nesta cozinha. Quantos anos você tem? Onde você está? Quantos anos você tem? Onde você está? Ah, adulto! Adulto? Foda-se. Então já não quero. Respondeu. Um diz o outro. O gajo respondeu. É adulto. Adulto, já não quer. Não é isso que eu queria fazer. Dá-me a lanterna. Espera lá. O gajo é ali na cena do piano? Não sei. Ele responde em qualquer sítio da casa. Essa prova ele responde em qualquer sítio. Fecha de espírito. Eu... Ouvi... Piano a tocar e essa luz ali da cozinha a pescar. Daí agora... Agora não sei. Mas eu não estou a ver nenhuma impressão digital. Acho que não é desses que manda impressão digital. Ah... Mete a câmera. Mete a câmera onde? Ah... Aqui na cozinha. Aqui nesta mesa. Nesta mesa? É. Mano, eu continuo a abrir. É apontado. É apontado para a cozinha. Oi! Ouvi uma porta a abrir. Então vai lá ver quem é. Não, é que a porta a abrir. Ou a fechar. Diz-nos onde é que ele está. Não é aqui. Deve ser aí em cima. Não é aqui. Mano, eu vi as luzes... Essa luz aí a pescar. E eu ouvi o piano a tocar, mano. Sei lá ver... O que é que eu tenho mais lá no carro para utilizar? Tá. Estava a ver que não trocavas para a lanterra. Última vez foi numa dessas casas bem ainda sendo acima, mano. Tem aqui o crucifixo. E a câmera. Talvez. Agora estou por um chido que o Jesus está comigo. Oh, fone. Já puseste a câmera ali? Esqueci-me de ligar, pá. Não. Onde é que está a câmera? Está em cima do móvel da... De lá se ela liga. Espera aí. Sim. Ligou, ligou, ligou. Deixa cá ver... E que caraças que... Flashbank, não é? Deixaste a luz ligada? Ah, não se viu um cu. Deixei. Ali, ali onde está, não se viu um cu. Então deixa lá ver. Aqui no jornal, primeiro, é o caixa de espírito. Põe isso dentro do carro para ver se ficamos com ela. Como é que eu estou porcaria no quarto? 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 Se eu nem tenho porcaria de... De espaço de inventário. Vê lá se consegues ver alguma coisa comigo com a câmera na mão. Tipo consegues ver o... A câmera ligada. Viá. Consegues ver o a mexer? Viá. Então se vejas uma espírito orb, diz. Mano, eu só vejo é flashpank. Olha, desligaste? Ei? Ei, como é que eu ligo? Ah. Deixei para ir em cima da mesa. Aí, no lavatório não. Vai arrebentar com a máquina. Onde é que está o... Ah, está aqui. Está aqui. Então, o que é que eu tenho? Ah, está a ver. Amba Maria do Senhor da Graça do Espírito doce Santo. Está bem? Ah, bem abençoado seja este sítio e esta situação. Aqui. Eu pôs o caderno ali, não sei se é ali. Já descobrimos. Espera lá, deixa eu mais aceitar isto que o meu Deus. Aqui o gajo nunca vai perceber que é prank. Está num bom spot. Espera lá. Isto é... isto não é... isto é a mobília do House Flipper. Aí está fixe, é. É um bom sítio. Isto é a mobília do House Flipper, pá. Ah, é o mesmo gajo que criou o jogo. Apaga a luz da sala. Tem a luz ali... É, pá, eu... Eu vou... Eu vou ser... Stalsper do que é sítio. É, assim está fixe. Bicho papão, onde é que andas? Tens de caída desse quarto agora, senão não aparece a ghost tower baixo. Cucu. Como é que andas, maroto? Olha que eu tenho o Jesus. É que ainda não encontramos prova nenhuma. E se não for cá em cima? Atividade do... Paul Miller! Onde estás? Paul Miller! Pau na sua boca! Paul Miller! Onde é que você está? Mostra-me um sinal! Vai cagar. Vai cagar à mata. A ver se te aparece só o fantasma, é? O brincalhão e te vai ó. Depois de lá abaixo. Fui. Deixaste a porta fechada? Sim. Por quê? Pau bicho, não sei daí. Tá o quadro... Quadro luz aqui em baixo. Paul Miller! Mostra-me um sinal! Cara... Ui! Ó velho, vai te acatar, mano. Um gajo está ali e está a tocar piano. Pô, nem que sei. É stickers, esse gajo. Esse gajo deve estar stickers. Pá, isto não. Isto é um gajo preciso para ressar. Então, olha, mete-se as cenas aqui. Traz a câmera, mete ali. Eu vou buscar o caderno e vou meter ali. Ok... Vou pôr aqui em cima do setup que é a minha. Vai, vai, vai chatear. O outro, ó Paul Miller. Ó, ó Paul Miller. Vai-te mais a encher da moça. Tu queres, não é? Aí é, buto. Falaste no jogo e agora eu borrei-me todo. Porque o som parece veio da esquerda. Ó, mas é aprender a tocar o piano com o mundo é a ser. Estás para ir a tic-tic? Que é isso? Paul Miller! Dá-nos um sinal! Paul Miller! Dê-nos um sinal! Ô carasso, o gajo está a mexer a porta! É, eu vou ver. Fó, nico. Oh! Aí é, fó, nico. Está, estamos instalados. É agora. Jesus! Então não é o EMS nível 5 também. Isto está no nível 2. Não há impressões digitais? O quadro foi abaixo. Andei comigo lá abaixo. Lá abaixo? Sim, o quadro é elétrico ali, mas... Não sei que era ali na garage. Isto que é esta-se a fazer difícil. Vem ver o meu cu? Vê se não. Nós ticos, Paul Miller! Acho que ligamos muita coisa. Ô carasso. Vá lá, não te caques. Paul Miller! Show as a sign. Isto aqui não... Ô carasso. Isto aqui, pa... Deixa lá ver. Nossos sinais de... Espírito, Red, Poltergeist, Gin, Mur, Demon... Aia, o Caio, o carasso! Eu pensava que tinha duas opções. Esta bocaria está cheia deles. Mas isto aqui não. Então só tínhamos duas provas. Pai, isto pode ser um Gin. Mas o... o Gin da outra vez tinha... Tinha... Frizing temperature... Ô! Está aqui, abriu a porta. Deixa lá a porta fechada, carassos! Carassos, pá, não vejo que isto vai escuretar. Agora vou-te apagar a luz. Ficaria a escura para não ser parvo também. Toma! Oi. Paulo Miller! Mostra um sinal! Paulo Miller! Dá-nos um sinal! A câmera tu puseste num ângulo horrível, não consigo ver nada. Mete mais para a esquerda. Mais para a esquerda? E mais para a frente, que está tipo tapada pelo móvel. Desligaste a câmera. Assim? Tipo rodar um bocadinho para a esquerda, mas só mais um bocadinho. Para a esquerda. Assim? É, estou a ver a porta. Para que tu queres ver a porta? Para ver se aparece a Ghost Orb, porque a Ghost Orb só aparece em câmera. É uma das provas. Paulo Miller! Dá-nos um sinal! Que idade você tá? Vai para o andar de cima. Vê se está lá alguma coisa. Ah, que puro. Se calhar vai andar de cima. Não sei. O gajo já tocou o piano. O gajo já abriu a porta. Tu queres mais o quê? Que é ali em baixo. Sei lá. Vê se é na garagem então. Vê se há impressões digitais na garagem. Vê se há impressões digitais na garagem. Não tem a lanterna não. Aqui tem a lanterna. É isto? Tem a outra no carro. Tenho o normal, tenho o crucifix e tenho a câmera para tirar uma dick pic. Vê se tu? Ah é mano, estou todo f***ed. Vê se tu é que ligaste. Porquê tu estás a azul? É a vista da porta? Eu não. Ah é, vai lá, apaga lá a luz. Estou a levar o meu flash bank. Porquê tu estás a azul? Eu estou a ver, mano. Eu acho que isso é... É suposto ser assim. Sempre foi assim, acho eu. Mano, a minha sanidade está guarda abaixo. Deixa eu ver. Quais é que são os possíveis de ser? Spirit, Red, Postergast, Gene, Mare. São mais que as mães, meu. Ninguém vai saber de qual é que é qual. É ver os que não têm impressão digital. Spirit. Impressão digital não é um Spirit. Red também não. Yeah. Postergast também não. Banshee também não. Mano, mas a gente precisa de mais provas, pá. É um... Então, pode ser um... Como é que é? Pode ser um fantasma... Oh, o gajo escreveu! O gajo escreveu! O gajo escreveu! Yeah. Então, aquele é o quarto dele. Can't run! Oh, shit. Eu mandou o Get the Fuck Out! Spirit, Red e Postergast. É um Postergast. Espera, Red? Yeah, é um Postergast. Postergast não pode ser. Postergast não pode ser porque não têm impressões digitais. Então, mas... Red tem impressões digitais. Só pode ser um Espírito. Espírito também não têm. Não. Ele tem, quer dizer, têm. Tem. Até a gente não apunhou um Espírito que tinha. Não. Olha ali. Espírito. Ai, pois já é a expressão digital. Então, tá aqui a dizer todos... Os três que podem ser têm impressão digital. Então, nós não estamos a encontrá-las, pá. O que é que tu tens? Escrita fantasma. Eu tô... Eu tô aqui na carrinha, mano. Tá vendo? O gajo não consigo correr. Can't run! Não. Isto aí boas é opcãs, como assim? Tem demónio, une... E, ok. Sei o quê com o ok? É? Para mim aparece... Espírito, demon, uni e... onces que eu sei. É. A minha parece... Espírito e Red. Eu meti a caixa de espírito e impressão digital neste programa. Não, não é impressão digital. É escrita fantasma. Oh yeah Porra, também sou bobo Grande foto que tu tiraste A foto no caderno que tu tiraste Então sei lá, uma foto da prova Dos pés Eu terei uma foto Da situação Isto é evidências Caracos Bem, mas se não tem Impressão digital, não pode ser um espírito Foda-se, o que é que é na abrir as portas? És tu? Não, eu já estou na carrinha Foda-se, vou embora daqui antes que o gueiro me apanhe Atividade fantasma está a aumentar Cabrão, na abrir as portas É, deixaste a luz, apaga a luz Apaga a luz, o caraças vai-me Vai-me dar com o pau nas costas O mano, o gajo está a brincar comigo este gajo Está a brincar comigo este gajo Sai daqui Sai daqui que eu tenho os juros Tenho os juros comigo, pá Ai te deixei os juros, pá Ai te deixei os juros, percebes? Estou abençoado O Oni, o Oni não pode ser Porquê que não pode ser um Oni? Porque é o coiso nível 5 e o gajo só subiu até nível 2 Demon ou Yokai, deixa eu ver o Demon Temperaturas congelantes Não, é um Yokai Foda-se, vai ter cheio da mosca Tens de tirar uma foto ao bicho É um Yokai, pelo menos já sabemos qual deles é que é Mano, isso é os propres do... do Allsleeper, pá Mas mete Yokai já no coiso Porque entre os dois que pode ser, só pode ser o Yokai Porque o Demon é a temperaturas congelantes e a sala não tá Deixe a cena do DNA ou não? Pontos fortes, falar perto do Yokai irá irritá-lo e aumentar suas chances de ataque Olha, não fales Ô belhota, anda cá! Anda! Anda belhota! Que eu tô-te com pau Yokai, fraquezas Ao caçar, um Yokai só pode ouvir vozes próximas dele Como assim? A última evidência Tu vai ficar calado? Ya, acho que ele não te vê Parás, eu caraços Fás parado, agachado e lá acho que ele não te vê Não sei Mas ainda é que não aparece a... a Ghost Orb aqui, pá Não ia querer Fone que se gaste a apagar as luces, pá Calhar tinha que ser com a luz normal Sem ser a Night Vision Poxa Mas eu tô a ver se lhe tiro uma foto, pá Mas tá complicado, correjo nosso Rei A atividade do bicho tá nível zero quase Fica a falar que isso atrasa os Yokai PAUMILLER 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 Oi, calma Calma Pagou as luzes Ei, subiu logo a atividade Fala outra vez Foda Paulo, graças Fala outra vez PAUMILLER PAUMILLER Oh shit Fala outra vez, bai PAUMILLER Oh Paulo Miller, o que é que tu queres? Vá Vamos apetar todos os teores, vai lá Vá És o irmão do Paulo Walker Isso seria estúpido terem os dois o mesmo nome Primeiro, né E depois o segundo não terem Vá, não é que vai te ir cheia da moscas? Vai me agarrar no cu, gajo Can't run? Fone, e que se tão? Oh Paulo Miller Andar cá pra gente ter uma conversa de homem para homem Ai Continua a falar, continua a falar Está a subir o nível PAUMILLER Mostra o focinho Eu tenho se eu morrer a tirar uma foto Continua O cara está aqui, pá Está aqui Está aí? Eu tenho o Jesus, oh Paulo Miller Eu tenho o Jesus Ele está aí? Não sei, não sei Já ouvi passos Oh Paulo Miller Paulo Miller, onde é que tu andas, malandro? A atividade do Ellen baixou para zero outra vez Ah, foda-se Pau Miller Pau, Pau Pau, Pau Pau Miller Pau, Pau Pau, Pau Pau, Pau, Pau Miller Vá lá tu, fô, acho que... Pau Miller Pau, Pau Pau Miller Já estou a soar pelas bordas do cu Ouve lá, oi Apanha aí a câmara Olha, ele trecou a porta Pau Miller Pau, Pau, Pau Miller Vai, vai Está quente, pá Vá lá tu com a câmara, pá Anda-se Anda lá, anda comigo Anda aqui Vou bater aqui Ah Ah Ele trecou a porta Pau, abre Ai, está-me a desligar a lanterna Tira-lhe uma fota Tira-lhe uma fota Tira-lhe uma fota Eu não tenho a câmara Eu não tenho a câmara Está onde? Tira-lhe uma fota Tira-lhe uma fota Ai, como assim? Estás a bater bem ou quê? Estás a bater mal, se é bom E Guilhão, se eu bato uma tropa Tirei-lhe uma fota meu, não me lixem meu E a mano tu trancaste-me ali com ele Eu não o tranquei, mandei o gato a fuck out Desde que quando eu abri a porta já foi tarde demais Pronto, agora bateste tu o pau Ah eu sei problema, bateu o pau Não é o caraças, as coisas assim Bem, cá a ver Mais evidências Não tem cara disto, nem me sensibilizar Não tem ar de fantasma, não tem escrito a fantasma Até porque os congelantes não Ah, no caderno aparecem as chaves, pá Dizer as chaves que encontramos do que? Como assim? Depois dos monstros todos aparecem chaves reunidas E diz o nome da chave Fotos, corpo morto Fantasma Fotos É, dá para ver o gajo ali Corpo morto, não está ali corpo morto Corpo morto, está ali o teu, uma estrela E fantasma sem duas Estou-me a cagar, não vou lá ter a outro Foda-se Para mim está bom É um, ok Tchau Porta bem, mas irei para a família Ih, mas achaste-te em mim, boy Vou mandar a ambulância vir cá buscar o teu corpo Ei puta, era só esticares o braço e me puxares para fora Está feito, hein Era mesmo Tenho alguns jogadores prontos Seguro, 47 paus Não, não recebi nada Objetivo 1 e 2 fotos 20 paus Ah, então estás-me a dizer que se morrer ganho mais dinheiro Seguro 47 paus Foda-se Corpo morto, foda-se Eu sei como é que vais fazer o outro episódio Ai, é de tal tempo de investigação 20 e 2 minutos, chukamando Resumir, oi Foi isso, pá Conseguimos fazer uma guita extra É pá, melhor se está a lixar de fazer aqui a guita Não estou a perceber Vou comprar Quanto é que eu tenho? 77 Ah, agora tem alguma guita Agora tem a saber o que é mais possível ao próximo episódio Isqueiro Isenso Que eu se fixo acho que não é preciso Sali Tripé Sensor de movimento Sensor de som Sensor de som Sensor de som Está do jeito Sensor de infravermelhas Microfone Parabólico Eu não percebi bem o que é que é isso É pá veres os sons Bem Mas é isso Mais um episódio Não esqueçam de deixar aí o like Ih, acho que querem cagar mais a cueca É isso que tenho de fazer Tá aqui o sketch Então vai estar Porra, estás alto Sou assim tão baixo Me achou? Ah, estava a usar saltos Altos Ah, logo vi Ah, rapaz Logo vi Mas é isso Que que eu falo é o dano? E Fui Fui